Olá, eu sou Flávia Martins e nesse vídeo trago uma ideia que é pra você fazer e vender muito. É uma bonequinha que pode ser utilizada como peso de porta. Preparei a apostila com os moldes em tamanho real, é só imprimir. E lá tem a lista de materiais pra facilitar aí na hora da confecção da sua bonequinha. E se você tiver dúvida, é só assistir o vídeo novamente, que aqui está muito bem explicado todos os detalhes. Essa é a boneca mais fácil que eu já fiz, inclusive eu fiz recentemente a tequinha 2023 nesse modelo aí, tá? Então, ó, bora fazer arte reaproveitando os materiais que tem em casa. Eu utilizei vários retalhos, essa aí é uma manga de blusa, você pode também comprar um tecido, né? Uma malha pra fazer, de preferência, cor da pele. Eu utilizei o branco porque é o que eu tinha aqui, tá? E aí, ó, tá no avesso, né? Tem que virar pra poder colocar o enchimento. É um pouquinho chato essa parte aí, tá? É meio enjoadinho, mas um pouquinho de paciência você consegue fazer. E aí, eu estou costurando, né? Que é pra não sair. E agora, eu vou fazer a manga do vestido, tá? Todos esses tecidos aí, essas partes que eu tô utilizando, tudo isso tá na lista de material que eu coloquei lá na apostila, tá? Por apenas 10 reais. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo no YouTube, no Facebook e também nas outras plataformas que eu vou publicar, tá? Então, ó, eu tô costurando aí, fazendo um detalhe aí com a cola quente, né? Na verdade, pra disfarçar essa emenda aí do tecido. E agora, é só colar. Observa que é muito fácil, tá? A partir do momento que você compreender como que foi feito, aí você consegue fazer aí de forma rápida e fácil, tá? Essa parte aí dos olhos é muito importante, que é pra dar esse detalhe aí, tá? Na hora de colocar a pérola, fica mais bonito o acabamento. Se você tiver dificuldade pra fazer a pintura dos olhos, da boca, faz o teste primeiro num tecido à parte, tá? Vai pegando o jeito e depois vai pra boneca. Fiz babada aí em feltro porque é mais fácil, tá? Pode fazer em tecido, mas aí vai ter que fazer duas camadas, vai ter que costurar. Com o feltro é bem mais fácil, rápido, prático, tá? A fita, eu coloquei só um pinguinho de cola quente aí na parte da frente e também atrás, tá? O lacinho, ó, faz fazer, costura aí, tá? Coloca uma meia pérola e já tá quase pronto. 50 voltas aí nessa lã marrom, tá? Tá tudo lá na lista de materiais, na costila, pode ficar tranquilo, tá? E agora é só aplicar a cola quente. Observe que pra todo esse passo a passo, eu tô utilizando apenas a cola quente, tá? Só ela é suficiente. Pode utilizar a T6000 da Tech Bond, a cola de silicone, né? A cola fria, mas apenas a cola quente é suficiente pra fazer essa boneca peso de porta. Lacinha de EVA, pode ser de feltro também. Olha que lacinho bonito. Muito, é, diferente, né? Diferenciado e fica tão bonitinho. Coloquei aí um bico de pato. Olha só o resultado. Que lindo. Agora eu tô utilizando aí uma maquiagem velha pra fazer esses detalhes finais. Aí com a tinta PVA ou a tinta acrílica, tá? Pode utilizar da Tech Bond, que é excelente. E já está quase pronta a boneca, tá? O preço sugerido eu também vou deixar aí na descrição do vídeo, tá bom? Deixa o seu like, seu comentário, compartilhe com as amigas. Essa aí eu fiz com a embalagem de cola branca da Tech Bond. Embalagem vazia. Então, ó, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!